Vamos começar. Queria chamar agora uma pessoa que, uma mulher também, ela parece com a Rosana no sentido de ser multidisciplinar, multitarefa, multiabilidades, empreendedora, empreendedora, multiabilidades, amiga minha de muito tempo, uma grande mãe também, e queria receber isso com muitas palmas, Marley Cervada! Vem da maldade com vontade, chega e encosta em mim, hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim, a Oi, 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 ele tá louco, ele falou um monte de nome, ele só tinha eu pra entrar, ele tá bem louco, posso sentar? Eu tô nervosa. Ele tá aqui, ele tá aqui. Marley Cervada, quem não tá reconhecendo? Ela é a Nina. Nada a ver. Oh, fala, não tem nenhum fio-fio, olha que filas da puta. Olha aí, ninguém, não é essa, a Gabi... Ai, obrigada, gente! Zap, zap depois, tá? Mostra o mamilo. O que ele falou? Não sei. O que foi? Tinder. Ah, tá. Ela é casada com dois, já, com dois, eu sou casada com dois, mas eu sou dopa um, gente, eu sou casada com gêmeos, mas eu sou dopa... Mentira! O povo acha que rola uma surubinha básica, mas não, qual é a graça de dar pra um cara que é a cara do teu marido? Não tem. Assim, não rola, né? É um saco, é um saco. O bom de ser casada com gêmeos é que eu tenho uma extensão de marido, às vezes meu marido está ocupado de fazer alguma coisa, eu não posso sair para buscar meu filho, eu falo, vai lá buscar até o meu cunhado, assistia a entrega, pode ir, vai até o pai. E tem que ser... Elas paqueram meu marido achando que é meu cunhado, é ridículo. Eu chamei a Marley, eu falei, empreendedora, e ela ficou, não me chama assim não, e ela não tem nenhuma empresa, mas é empreendedora porque ela empreendeu, ela foi protagonista da carreira dela a vida toda, carreira dela é louca, a história dela, e o pessoal acha que empreender é só uma assamora do empreendedorismo, acha que é fácil montar, não, montar empresa é foda, realmente, mas empreender não é montar empresa necessariamente, empreender você apenas, você pode empreender dentro da empresa, até todo comediante, todo artista praticamente é empreendedor, por quê? Porque não tem ninguém de babar assim, vai para lá, vai para lá, a gente como artista começando, que tem que tomar nossas decisões, e vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo lá e tal, e eu queria começar, sabe, querendo, você está nervosa? Eu estou, eu estou, eu estou depressiva na verdade, porque todo mundo que passou aqui, escreveu o livro, viajou o mundo, eu vou falar o que aqui gente, pelo amor de Deus, eu estou com a mesma sensação do dia que eu entrei na praça, é nossa, com aquelas gostosas lá, sabe, as minhas são muito lindas, com a bunda gigante, a teta enorme, você não sabe se ela está indo, se ela está voltando, aí os povos botam aquelas, elas de calça glóis, sabe, calça glóis, aquela calça que realça os lábios, assim, que você olha, que você fala, caralho, que eu dividi a Neuza da Cleusa, você fala, olha gente, aquela que você passa um cartão ali, o cartão engole, vocês não tem, aquelas molecas, as minhas são lindas, selecionadas a dedo, todas, muito bonitas, tranquilo, imagina, eu tenho muito respeito pelas meninas, todas são minhas amigas. Como você começou na praça? Eu comecei, eu entrei na praça, então, eu fiz um concurso do Silvio, era um concurso que um amigo meu me falou, vai lá, que a menininha acha que você ganha, eu falei, ganha o quê? Concurso de humor. É, concurso de humor, só que o Silvio, ele inventa concursos, ele inventa, no meio do, durou três etapas, três etapas, e isso durou um ano e meio, para as três etapas, porque no meio ele colocou, concurso de mágico, concurso de drag, concurso da porra toda, e eu falei, ah, já era, mas no segundo, o Carlos Alberto mandou me chamar, pediu para chamar, porque estava em falta, mulher no banco da praça, só tinha a esposa dele, que ela não é humorista, ela é a esposa dele, então, ele dá, isso não é piada, gente, não rir, não é porque, ela é minha patroa, vocês estão loucos. Mas, peraí, tu estava fazendo concurso lá, no mesmo concurso ele te amou, acabou, tu ganhasse, mas, então, o Marcelo de Nóbrega, que é o diretor, ele me viu no concurso do Silvio, não sei se viu no concurso, ou se viu na internet, e pediu para me chamar, eu fui, mas sabe quando você vai, sem nenhuma pretensão, eu falei assim, nossa, a praça não, você ainda existe, que legal, vou lá ver, achei que eu ia achar o Golias, contra o Golias, sério, mas eu achei que o Golias estava vivo, e o Zé Bonitinho, não, e o Zé Bonitinho morto, eu achei que ele estava morto, aí eu cheguei, o Zé Bonitinho estava vivo, e eu falava, nossa, ele era um senhorzinho, de cabelo branco, assim, magrinho, magrinho, ele é todo curvado, sabe, parece a letra C, sabe assim, é sério, eu falei, esse cara de pau duro vai virar a letra E, mas eu assim, tadinho, ai que horror, não, tadinho, já morreu gente, pelo amor de Deus, ele foi, não, ele foi um ícone na televisão, e eu fiquei muito feliz, eu falei, ai que legal, estava tudo, todo mundo que vai lá assistindo, de pau duro, imagina, se ele, se ele, se ele ficar de pau duro, ele cai para trás, tadinho, é tão magrinho, vira um W, né, o senhor, ai, não, para, estou zoando, para, para gente, é legal, o povo gosta que zoa, ele já morreu, ele pode vir puxar meu pé, então, aí você vai para a praça, e o pessoal, todo mundo que eu conhecia, na época estava rolando, stand-up na praça, o senhor Carlos estava trazendo uma galera, eu fiz lá, três vezes, eu não estava ainda, então, quando a galera chegava lá, para fazer stand-up, a galera começava a tremer, e chorar, porque é emocionante, só que essa emoção, eu tenho hoje com o senhor Carlos, porque é um respeito, eu falo, caraca, mas quando eu fiz lá, era foda, porque é o seguinte, você tem que ensaiar com a claque, sim, com as velhas aqui, porque as velhas na praça, elas ficam na claque, elas ficam fazendo tricô, assim, aí tem uma mulher que levanta a mão, para fazer aquaparra, e elas riem, elas não estão nem vendo, mas elas não acham engraçado, elas fazem assim, não, elas fazem assim, é isso, e aí quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando, caralho velho, como é que vai ser, aí eu pensei, vou chamar a mulher que levanta a mão, falar, vem cá, é tu que definiu a hora de rir, então vamos conversar, sim, temos algo a conversar aqui, e eu passei meu texto com ela, e passei para ver se ela ia rir espontaneamente, se ia entender, e aí quando ela não riu, eu falava, aqui era para rir, desculpa, mas aqui era importante, era de extrema importância, uma risada, então levanta a mão, por favor, e ela bem de boa, eu levanto, claro, se você quiser, eu levanto, sim, e quando, às vezes tem um improviso, que acontece na hora, lá com o seu Carlos, que é uma puta sacada, só que as velhas não estão ligadas, né, que elas não estão entendendo nada, do que você está falando, daí, vocês podiam rir, né, ficar dormindo, né, canina, aí o seu Carlos ri, daí todo mundo ri, bate palma, já foi, né, perdeu, aí o seu Carlos volta, eu falo, não, deixa, porque elas estão viajando, elas, tadinhas, acordam de manhãzinha, ganham uma dolly, um lanchinho lá, o Jequiti, deixa elas dormir, eu acho, e os textos que você faz lá, toda semana, a Nina está lá, a Nina hoje em dia, quem não acompanha a Pra Ser Nossa, acho que todo mundo acompanha a Pra Ser Nossa, né, porra, ah, não, vamos fazer, quem assiste a Pra Ser Nossa aqui? Pode mentir para mim, olha lá, sete, assiste uma vez por mês, assim, uma vez por mês, vai, já viu, vai, não, já viu, não, é foda, já viu, de agora, internet vale, ah, obrigada, não, mas é, mas a Praça está com, a Praça, ela estava com um elenco antigo, num programa antigo, que nem antigo, hoje ele é cult, é cult? A Praça é um programa diferenciado, que é um programa de humor subliminar, a piada está lá, mas você não percebe, exatamente, é um conceito, é um conceito sofisticado, se fodeu, se fodeu, não, mas, é o que eu sei falar, é que hoje em dia, a Praça é Nossa, é de fato, muito boa, sim, porque Paulinho Gogó, porque a gente tem a imagem antiga, mas hoje em dia, Paulinho Gogó é um monstro, pô, petones, foda-se o Paulinho Gogó, eu estou lá, eu quero que o Paulinho Gogó se foda, ah, mentira, ele é bom para ganhar, quem já assiste, quem já viu o Paulinho Gogó, olha lá seus filhos da puta, olha lá, tudo, é nada, o Paulinho Gogó, ele arrebenta, é uma galera que, tipo assim, o Ceará, o Matheus Ceará, tem uma galera bem boa lá, é uma galera que assim, o horário não permite tanto, falar o tanto de besteira, que, né, que antigamente, imagina, lembra a Xuxa, que aqueles maiores até aqui, assim, para criança, de manhã, a gente não pode falar um cozinho ali, no negócio, porque, é, um cozinho bem inserido, é legal, não é? Não, quem pediu o Tinder aí, meu? Eu lavo o passo só no cozinho, pensei besteira, então, e assim, e você participa toda quinta-feira, eu falei de cu, eu perdi o que eu estava falando, de caí, eu ia perguntar se você, você participa toda semana, e você que escreve? Eu que escrevo, aí que está, aí eu falo assim, ah, você escreve, não, é assim, eu pego situações, eu pego piada pronta, eu pego coisa de, que acontece, e monto, porque assim, a maioria está lá, lembrei o que eu ia falar, esses daí, desculpa, eles são de uma geração, tipo, meio que, aritoledo, sabe? O aritoledo, que trouxe aquela putaria, tal, não sei o que, e eles estão nessa pegada, que é sentar, chegar e contar a piada. A Nina, não é contadora de piada, ela não dá para ela chegar, tio, não dá, então ela tem que ter o universo dela, então você pega, eu pego muita coisa do meu filho, que o meu filho fala muita, quando ela era pequenininha, agora já está com oito anos, está cagando para a Nina, não está nem aí, nem me dá moral, mas assim, muita coisa do dia a dia, caixa de supermercado, fofoqueira, é tudo de bom, de farmácia, elas falam, puta merda. Tudo de bom para quê? Para falar? Para poder, para você escutar e falar, bom, isso é legal, de anotar, de falar, isso é bacana. mas você vai no mercado, aí você conversa com a caixa, não, eu escuto elas conversando, escuto elas conversando, eu estou assim, ligadíssima, cabeleireiro também, ligadíssima, cabeleireiro, não gosto, odeio cabeleireiro, odeio salão, não faço um, não faço porra nenhuma, eu devia ter nascido com pinto, gente, vou falar, odeio, odeio, mas eu tenho progressivo no cabelo. E aí, e quando você precisa criar o texto, o que você faz? Qual o seu processo criativo? Você já parou, existe um padrão de processo criativo seu, ou é aleatório? Você cita para escrever, ou você ver algo e escreve porque viu? Eu fumo maconha, é normal, é mentira, não, é mentira, não, é mentira, é processo criativo, eu sei que a droga tem tudo a ver com isso, mas eu não uso, e... Meu nome é Marley Cevada, né? Não, o processo criativo é assim, é a necessidade do negócio. A necessidade. Porque o seu Carlos fala assim, eu cheguei uma vez e falei, seu Carlos, eu não quero mais escrever, fala aí com seus roteiristas, ela é outra louca, né? Fala aí com seus roteiristas, eles já entenderam qual que é do personagem, pode falar para eles escreverem. O seu Carlos falou, não, senhora, você escreve, você faz muito bem, você tem uma linha de raciocínio que é só do personagem, ninguém pode escrever por você. Aí sabe quando você dá uma depresiva? Ah, tá, mas depois eu falei, ele tem razão, isso aqui é para exercitar a cabeça, eu não podia perder isso. E aí assim, que nem terça-feira, eu tinha que entregar antes, eu entrego toda quarta-feira, quinta-feira de manhã, tem que estar lá, na caixa de e-mail deles. Aí, eu tinha que entregar na terça-feira, ela falou assim, até as três e meia, era uma e meia, eu falei assim, do que que eu vou falar da Nina? E aí? Eu não sei, aí eu falei, piadinhas, piadocas, não sei o que, não sei o que lá, sabe quando você senta e fala assim, bom, eu vou lembrando aqui das piadocas. Aí veio, eu falei, caraca, foi o mais rápido de todos os tempos. Gente, hoje, olha, louca, hoje está fazendo seis anos que eu pisei pela primeira vez na Praça É Nossa. obrigada. Ela é tipo o Liminha, ela puxou o aplauso, é sério, e eu estou muito feliz de estar lá na Praça É Nossa. Não sei vocês, mas eu estou muito. Eu fico curioso de saber, as suas ideias, você... eu estou respondendo o que você está perguntando ou não? Está confuso? Está tranquilo, favorável? Não? Pode ir. Eu queria saber, você costuma anotar coisas do dia a dia? Oi? Desculpa, desculpa, eu estava mexendo com ele. Olha que barba bonita dele, isso daí roçando na gente. A gente não, você, eu comigo mesmo. Fala, brincando. Eu ia perguntar, se você anota coisas no seu dia a dia, você tem a caderneta? Anoto. O que você anota no dia a dia? Está andando na rua, você faz anotações, tipo, vê alguma coisa e anota, ou você não faz isso? Anoto, eu anoto muito, vai, situação de falar assim, ah, o cara entrou, saiu, entrou, saiu três vezes, e não fez, estou dando exemplo, besta, no banco, entrou, saiu, o cara todo cagado, todo perdido, com papel, não sei o que lá, apitou o negócio, falei, nossa, isso daí dá uma, dá uma, uma cena, e aí eu posso colocar alguma coisa de texto, para poder brincar, até, mais para o, para o, para o, para o outro personagem que eu faço lá na prática. Que ela faz também, quem conhece o sangue? O sangue na pessoa. Obrigada você, sozinho, é nós, estamos juntos. O outro personagem é incrível. Breaking Bad. Chupa, Paulinho Gogó! É legal, não é? É um maloqueiro, muito louco, que é o meu eu masculino. É o pinto que estava faltando. Que você se acha maloqueira? Você é maloqueira? Eu não sou, maloqueira eu não digo, mas eu não sou feminininha, não, não sou feminininha, feminininha. Não sou, mas, ah, mas o quê? Mas com essa, mas é verdade, eu estou brincando, eu estou vendo a sua barba, eu estou lembrando que eu preciso depilar, essa é a real, você me desculpa, desculpa. Pronto, falei. Ai, que horror. Eu sabia que eu só ia falar bosta, falei, eu avisei que eu só ia falar merda. Desculpa. As pessoas estão saindo lá, desculpa. Ela deve estar precisando depilar também, ela está, falou, vou primeiro. Que horror. Então, eu não sou feminina, falando em feminina, eu preciso depilar. Não, eu sou, ah, eu sou normazona, sei lá, sei lá, não sei falar. E você se considera uma pessoa criativa para comédia, lógico, mas criativa no teu dia a dia, assim, as tuas pequenas problemas do dia a dia. Quê? Os pequenos. Os pequenos. Peraí, deixa eu arrumar aqui. A bundinha dela, nem tem, fala. Os problemas do seu dia a dia, você acha que é uma pessoa que resolve ele de forma diferente do padrão? Resolvo. Eu tenho uma história que eu resolvi, olha, gente, se não fosse humor na minha vida, eu acho que, não sei, talvez eu nem estaria aqui. Foi uma música triste. Eu fui assaltada em 96, sequestro relâmpago, de chegarem, um de cada lado, a minha tia estava grávida, sentada no banco de passageiros, o cara tirou a minha tia, não, falou, vai para trás. Eu falei, não, ela está grávida, ela só vai atrapalhar. Olha. Aí os caras, tá, é. Falei, ah, já ganhei esses caras. Entraram um aqui, outro atrás. Aí o outro ficou aqui no banco, assim, entre, e ele, né, capistola aqui, assim. Eu falei, ai, caramba. e eu falei, e aí, onde que nós vamos? Os caras, sobe aqui, isso foi lá em São Bernardo, então, era meio, quase divisa com diadema, que eu morava lá. Falei, e aí, onde a gente vai? Eu tinha um escortinho branco, um ponto oito, ele andava, eu falava, era o meu carro mais legalzinho da época, tal. E, tá bom, fomos. O cara foi dando, eu falei assim, onde que a gente está indo? Ele falou assim, não, não interessa, dirige, não sei o que. Eu falei, tá, posso botar, era fita cassete ainda, falei, posso botar um, eu não tinha dinheiro para proceder, falei, posso colocar uma musiquinha? Eles falaram, que musiquinha, o que? Falei, para quebrar o gelo, vamos colocar. Falei, para, a gente vai dar rolê aqui, era quieto, falei, na época era quieto. Juro por, juro, gente, juro, juro por Deus. Falei, era quieto, aí o de trás, é, vai que você coloca essa fita aí, e tem um esquema para poder, que tempo esgotado, que porra é essa? Eu não vou sair daqui agora, eu vou contar essa história agora. O cronometário para estar ali. tá bem louco? Não, então, só vou contar, eu já estou saindo. Aí, ele falou assim, não, você vai colocar essa fita aí, vai que esse carro tem um código que liga. Falei, tá louco, meu, que existe isso? Olha o startup aí, é isso que é startup? Ô, gente, na boa, o que é isso? Eu ouvi essa porra dessa palavra. É isso, né? Ai, desculpa. É isso que é startup? Desculpa. Startup, hangout, não sei o que quer. Eu não sou, eu não entendo disso. E aí, ele falou, eu falei, não, aí a gente começou a ir. Aí, paramos do lado de um terreno, valdiou assim, parou, a polícia parou do lado. Acho que meu pai já tinha falado, Minha tia já tinha comunicado, então, já deviam estar atrás de mim. Aí, o cara assim para mim, você é rica? Eu falei, aí, eu era, mas meu pai faliu. Aí, não era, nem meu pai faliu, não era nada. E você não tem, eu falei, não tem, cara, não tem dinheiro. Ele falou, não, nós vamos tirar dinheiro da sua poupança. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas o meu pai não tem condições, gente. Quem te deu esse carro? Eu falei, não, você foi com muito esforço, não sei o que, enrolei. Você não tem um amigo rico? Era férias. Eu falei, eu tenho um monte de amigos ricos, mas como eles são ricos, eles estão para fora do Brasil. Então, eu tinha, sabe quando você tinha uma resposta para cada coisa, para cada coisa? Eu falei, não, é apelido, então, eles, não. Aí vai, a polícia, não, isso antes, a gente parou num lugar escuro, 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 não tinha nada, tinha luz. Eu falei, ai, agora, que eu vou deixar de ser virgem. Mentira, gente. Eu falei, é agora, meu, que medo. Aí eles pararam, o de trás desceu, falou, dá seu cartão, meu cartão. E eu tinha acabado de ganhar um cartão do meu pai, que era cartão de crédito, mas estava ali, banco 24 horas. E eu não tinha cartão, eu não usava, meu pai me dava dinheiro, ou eu trampava, fazia uns bicos e pegava. Então, para mim, eu falei, aquele cartão lá, então, pega aí. Ele ia sem. Eu falei, eu não tenho senha desse daí, por quê? Dá para tirar dinheiro com isso daí? Aí meu pai, que viado, ele me deu esse cartão, ele não me falou nada, não me deu senha, não me deu porra nem. Eu falei, loirinha, você está enrolando nós, eu falei, eu juro por Deus que eu não sei senha. Ele, eu vou lá tentar. Eu, ó, eu vi no jornal que se tentar mais de três vezes, você ficar preso dentro do negócio. Eu falei, você está tirando, nós é ladrão, nós sabemos disso. Eu falei, então, tá. Foi. Eu estou falando sério. Aí, beleza, ficou o motorista lá com a, ele deu arma para o outro lá, e eu lá quietinho, ele sentado e tal. Eu falei assim, o cara está muito escuro aqui, né? Ele falou, tá. Eu falei, tá. E se alguém vier assaltar nós? E aí? Eu falei, o que você vai fazer? Eu já acostumei com vocês, eu não quero ir com o outro, eu quero ficar com vocês. Aí, e tudo muito calmo. Aí o cara falou assim, ele parou e falou, é, não, 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 pode ficar tranquila, você está com a gente. Eu assim, porra, graças, glória a Deus. Eu falei assim, Jesus está aqui no carro comigo. Aí o outro gordinho voltou, ficou puto, falei, essa mina está enrolando nós, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu não sei mesmo. é, vou mesmo. Ó, se você não falar, nós vamos estourar a sua cabeça. Eu falei, ai, que exagero, pra que isso? A gente já está aqui, mó cara, e o de trás estava com o gorro do Palmeiras. Só que daí, ele que saiu do negócio lá, falou assim, então vamos, vamos, você é onde? Eu falei, pronto. E eu lá quietinho, ah, tá, o cara me tirou, eu não estava dirigindo, eu estava aqui. Aí chegou uma hora que a polícia estava aqui, o cara falou, vira para o seu outro lado. Eu falei, tá bom. Então ficou os três assim, no farol, os três assim, e não tinha nada para se ver ali, não tinha nenhum evento ali. É lógico que a polícia se ligou. Aí a gente saiu, a polícia saiu, ficou atrás, fez, mano, para quê? Os caras falaram assim, segura que agora vai, bota o cinto, porra. O cara acelerou, eu não sabia que o meu carro corria tanto. Eu falei, caraca, esse carro corre, e a gente assim, ele pegou o trilho do trolebus, não sei se vocês sabem o que é isso, trolebus, que é lá em Diadema, tem um canal, uma canaleta de ônibus elétrico, eletrônico, elétrico, hangout, e ele correu, eu falei assim, ah, eu vou morrer aqui, agora, aqui, eu só sei que ele conseguiu fugir, foi parar numa favela, e no final da rua ele falou assim, sai andando, sai andando, eu falei, tá bom, desci do carro, corri, ele, eu sou a louca, volta aqui, pega teu carro e vai embora, eu, ah, eu vou ficar com o carro, ah, tá, vocês vão me deixar com o carro, eles, pode? Aí eles assim, ô, você é muito gente boa, viu, você é muito gente boa, ô, Flanda, dá o CD pra ela lá, eu falei, ah, vocês têm uma banda? Não, é o CD do Mastruz com Leite, você já ouviu? já? Ele falou, que time você torce? Eu, louca, eu falei, eu sou, corintiana, mas ele falou assim, ele tava com o gorro, eu falei, eu sou pobreira, ele, tomou o gorro, pum, na minha cabeça, obrigado, velho, meu, ele só ia embora, eu, a hora que eu entrei no carro, e eu vi pelo retrovisor, os caras indo embora, eu comecei a tremer, a chorar, eu pegava a toca, se enxugava, assim, falei, gente, foi um tremo, a primeira curva que teve, teve um posto, eu parei ali, e ali eu chorei, não conseguia falar, meu carro começou a sair fumaça do capô, na sequência, chega meu pai, assim, você sabe quanto vai me custar esse negócio do carro? Eu falei, caralho, eu falei, não, adiantou nada, mas Deus estava comigo, eu falei, pô, e eu tô viva até hoje, gente, mas eu fui criativa no sentido de ser calma, e querer, tipo, quebrar o gelo, eu acho, eu acho, eu acho, fez fora do padrão, do que todo mundo faria, claro, o que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? Ai, que medo! Isso tem a ver com startup? Não. O que é isso? É pra eu sair? Ah, é tempo esgotado? É pra eu sair? O que é isso, gente? Eu tô me sentindo uma cachorra, assim. O que é isso, é sério? É pra ficar boiando? É que eles gostaram, eles fizeram isso. é coisa de ser do mundo? É um like sonoro. É de libras? Não tem nada a ver. A libras é assim, Palma? É sério? Olha aí, gente, eu não tô com nada. Mas, olha, eu quero saber se é o seguinte, você ouvia te falando o negócio que eu falei. Olha eu. Você tá rezando? É o quê? Você é solteiro? Só pra saber. Ah, ele deu like, disfarçadamente, assim, ó. Tô brincando, eu sou casada com dois, tá bom, já. Os dois tem pra mim. Eu queria saber, finalizar, se a gente fala um negócio aqui que a gente tava falando, o chamado armas, que é alimentação, respiração, alimentação, inspiração, meditação, atividade física e sono. Não, pera, 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 alimentação, respiração, meditação, atividade física e sono. O que que é isso? É uma arma mesmo, porque eu não faço nada disso, né? Eu não faço nada disso, velho. Não, não faço. Ah, é, alimentação. Eu queria saber, a pergunta é, você trabalha pra caralho, eu sei, e viaja com espetáculo e tal, é, o que você, você faz alguma coisa pra tentar, cuidar do seu corpo e não enlouquecer e como equilibrar com a sua vida pessoal, com os seus filhos, o que que você faz nesse sentido? Eu não, nada, eu não faço, não, eu não faço nada. A única coisa que eu vou falar que eu faço direitinho, é assim, é me alimentar direito. Eu tomo refrigerante, mas assim, é porque eu amo o Guaraná, mas assim, foda-se. Mas, se eu for, eu odeio, desculpa, mas eu odeio o McDonald's, no Ju, não gosto de McDonald's, ele vem conversar com você todo dia assim, não dá, entendeu? Então, tá, tá, eu vou, pra ir mais rápido, ah, tá, entendi. Aí, a única coisa que eu faço é comer comida, comida, comida mesmo, arroz, feijão, aquela coisa assim, de alimentar verdura, tudo que é saudável pra poder, pra eu poder, porque eu não faço mais nada, então, tipo, se eu me alimentar bem, eu acredito que aqui, hard work, papai, essa tatuagem, vocês não sabem o que eu fiz, gente, sabe aquelas tatuagens de chiclete, que você põe aqui, e põe a água, e descola. Eu fiz com o adesivo atrás, fiquei três horas assim, não tá colando, gente, você viu? Você chegou a ver? Que ridículo, ah, eu vou pintar o cabelo. Então, aí, eu não faço, eu tô querendo entrar no crossfit, porque eu vou fazer, por exemplo, esses dois anos, e eu tô falando assim, Deus foi muito legal comigo, ele foi muito bacana, porque, é, tá na hora, tá, eu tô na época de começar a cair as coisas no corpo, é sério, cair bunda, cair teto, mas é que eu não tenho, então, eu falei, eu vou começar a fazer uma malhação, mas não, para, foi você? Não, ah, mas assim, não é uma coisa que fala assim, ah, eu preciso me cuidar, me cuidar para não ficar toda cagada, sabe assim, porque eu sou magrela, então, já é uma grande coisa, agora, dá uma segurada, e dormir, dormir, depois que tem filho, quem dorme? Você dorme? Você não dorme, você tá com a cara de sono, você não dorme essa noite, olha lá, é a culpa da nenê, né? Não, dormir, eu durmo, então, eu gosto de dormir, então, eu não gosto de dormir, eu gosto de pirar a noite, a hora que meu filhinho tá dormindo, que meu marido tá falando, nem o outro gêmeo tá por perto, então, você vai, para a hora que você vai escrever, que você vai criar alguma coisa, que você vai escutar uma música, porque a televisão em casa é do filho, do marido, um é news, outro é desenho, eu só posso assistir a praça, a minha parte, depois desliga. Outra pergunta. Eu não faço nada disso, eu vou, arma, né? Respiração, tá. Respiração, aí, você viu o que eu falei até agora, não respirei, tá? que livros você, eu queria que você desse, indicasse três livros que você já li. Senhoras e senhores, Marlene Cebada. eu vou pensar e depois eu falo, tá? Muito obrigada, galera, valeu. A Marley, ela é uma artista que, na minha categoria, não é por aqui, é por lá.